MÚSICA Com alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Nesse momento, no estúdio da TV Primer, TV São José, e ao vivo, levando a todas e todos os telespectadores, na palavra e na voz do Pai Pedro José Keller, mensagem de vida, otimismo e esperança, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sem dúvida nenhuma, sempre é uma alegria para a gente poder, todas as pessoas que têm esse poder, podemos dizer, ou esta apresentação, não por orgulho, mas para levar a mensagem, uma notícia, ou algo de formação, para os telespectadores e telespectadores, sem dúvida nenhuma, se sentem felizes, porque sempre é um enriquecimento para a própria pessoa, que vai transmitindo a mensagem, bem como também para todos aqueles, aquelas que entram em sintonia. E neste momento, vamos, então, unamos-nos ao Salmo 144. Sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar a enriquecer, ao menos espiritualmente. Aliás, este meu programa, Mensagem de Vida, Otimismo e Esperança, quer exatamente enriquecer a nossa mente, mas também procurar enriquecer o coração da pessoa, para que o nosso coração se torne sempre mais aquilo que Cristo Jesus quer, e que todos nós queremos, onde Cristo Jesus, mais de uma vez, falou, deixarmos de lado o coração empedernido, ou seja, um coração de pedra, um coração fechado para Deus e para os semelhantes, mas abrir-se num coração de carne. Foi para isso que Cristo Jesus nos convidou. E todos nós devemos sempre ter, então, esse coração de carne. E, então, neste Salmo 154, nós proclamamos a grandeza e a bondade de Deus, nosso Pai e Criador. Especialmente, ó Senhor Deus, vossos amigos anunciam vosso reino glorioso. Muitos sacerdotes e catequistas e bispos falam a cada passo, ou pessoas do Ministério da Palavra falam a cada passo o reino de Deus. Deus, Jesus Cristo quer que o seu reino seja implantado em todo o mundo. Mas qual é esse reino que é da vontade de Deus e Cristo, Jesus, que chegue a todas as pessoas? O reino de verdade, de justiça e de fraternidade, de caridade. Quando, então, este reino estiver no mundo todo e, especialmente, dentro de um lar, dentro de um estádio de futebol, dentro de uma comunidade, então, o que acontece? Como consequência, há a paz. Porque não pode haver paz onde não há justiça. Não pode haver paz onde não há verdade. Quanta briga, às vezes, namorado e namorado, noivo e noivo, esposa e esposa. Por quê? Porque não falam a verdade. Quando o pai e a mãe, por exemplo, descobrem que a filha ou o filho está trazendo mentiras, claro que eles começam a desconfiar e aí começa tudo algo diferente no relacionamento do pai, da mãe, com os filhos, quando os filhos não dizem a verdade. Então, o reino de verdade, de justiça e de fraternidade, como é bonito, dentro de um lar, quando todos se amam, se querem bem, mas para isso é necessário que as pessoas sejam sinceras umas para com as outras. Então, aqui, exatamente, para que o reino de Deus sempre mais seja glorioso. E para isso é necessário que nós vivamos com transparência. E assim, vamos implantando o reino de Deus. Então, um amacatequista, ou ministro da palavra, ou padre, é necessário que ele seja transparente. Aquilo que ele fala, primeiramente, ele, padre, deve viver. Por exemplo, não adianta um padre falar na simplicidade, na humildade, na compreensão, no perdão. Se ele, como padre, é um pouco orgulhoso demais, cheio de si, não fala com pessoas necessitadas, com pobres, não tem um coração de acolhimento. Então, o povo não aceita tão bem, não é? E aqui, então, nós lemos que vossas obras, ó Senhor Deus, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Quem são os santos que Deus quer? Cada um de nós? É o próprio Deus quem diz, sede santos como eu, vosso pai, sou santo. E a pessoa se sente muito mais feliz quando procura ir caminhando como Cristo Jesus nos pede. Quem quiser ser meu discípulo, vem e segue-me. Seguir, então, a mensagem de Cristo Jesus, não é? E narrem, narrem a glória e o esplendor de vosso reino. e saibam proclamar, ó Deus, vosso poder. E continua ainda, é isto, é justo o Senhor em seus caminhos. Deus sempre procura ser justo para conosco. E nós somos sempre justos com nossos semelhantes e continuo ainda, é santo em toda obra que Deus faz. Ele está perto da pessoa que o invoca. Sempre Deus atende quando as pessoas invocam na sua necessidade, mas não somente se lembrar de Deus na hora da necessidade, na hora que temos algum problema, alguma situação difícil, mas procuremos sempre nos colocar na presença de Deus e com o coração aberto para Deus, mas também aberto para os nossos semelhantes. E que o invoca de todo aquele que o invoca lealmente, todos aqueles que invocam Deus com lealdade, é isso. É isso que os santos realizaram. Assim, os santos que celebramos hoje são João de Brebef e Isaac Yogues e seus oito companheiros mártires que foram martirizados, seis deles, aliás, oito deles padres e dois irmãos religiosos. Ainda, São Paulo da Cruz, que celebramos hoje também um grande místico e também São Pedro de Alcântara, que foi um presbítero que se santificou na sua caminhada por esta vida e aqui o nosso vizinho município tem esse nome, São Pedro de Alcântara e ainda Santa Laura de Córdoba, Santo Aquilino, São Cleópatra, São Desidério e Santo Edvino e ainda o Santo Mártir, Santo Altino. E também nós celebramos ontem o dia de São Lucas, São Lucas que é o patrono de todos os médicos. Se nós, aliás, Santa Catarina, nosso estado tem mais menos 22.500 médicas e médicos. Eu tenho alguns sobrinhos que são médicas e médicos e diversos também estudando sobrinhos netos e bisnetos. Porque eu sempre, o meu programa de TV, programa também de rádio já tantos anos, eu sempre incentivo a todos adolescentes e jovens e mesmo crianças para que estudem, não somente minhas sobrinhas e sobrinhos, são diversos, já muitos sobrinhos bisnetos, né? Então, que estudem. É necessário, antigamente não havia possibilidade da pessoa estudar. não havia, eu me lembro em 1960, quando eu já tinha, já era ordenado padre, Santa Catarina e o Brasil, havia apenas 120 mil universitários. Hoje, são 3 milhões e 600, quanto me consta, universitários. agora você vê, em questão de 60 anos, ou melhor, em 60 anos, como se triplicaram, quadruplicaram os estudantes universitários. Mas a pessoa deve sempre rezar o Divino Espírito Santo. Isso eu também digo para todos os estudantes, reza o Espírito Santo para que o Espírito Santo ilumine a você adolescente, você jovem, para que você acerte a vocação para a qual você tem as qualidades, as aptidões, os talentos que Deus lhe concedeu. se não acontece, como já aconteceu com os sobrinhos meus, faz, inicia uma faculdade, vão até sexta, sétima fase, ou até um pouco mais adiante, ou um pouco menos, ah pai e mãe, eu não gosto mais desta faculdade, e pronto. E começa a outra. Eu tive um sobrinho que foi até lá em Mecatrônica, até quase as últimas, foi lá em São Paulo, e depois quando estava nas últimas fases, pai e mãe não gostam mais. Aí começou a informática, outra faculdade maravilhosa. E quando se forma, já tem emprego, por assim dizer, porque falta hoje em dia pessoas especializadas, há muitos empregos por ali, mas a pessoa não está formada para aquele sentido. Então, e deixou também informática para depois formar-se numa outra faculdade, que já está completa, então é difícil conseguir um emprego. Então, é necessário que a pessoa lute, se esforce, estude, mas que acerte para aquilo para o qual ele tem os talentos. E aqui, por exemplo, São Lucas, que nasceu lá pelo ano ele nasceu, São Lucas em Antioquia, lá da Síria, lá no Oriente, pelo ano 10, após o nascimento de Cristo, Jesus. E aqui, se nós abrirmos a palavra de Deus, as Colossenses, São Paulo, apóstolo, dirigindo-se as Colossenses, abrindo o capítulo quarto, versículo 16, nós encontramos aqui, onde diz exatamente quem era São Paulo. São Paulo, então, apóstolo de Cristo, Jesus, está bem claro, encontramos logo aqui, as Colossenses, diz então a palavra de Deus. São Paulo dizendo aos Colossenses, Saúda-vos, Lucas, o caríssimo médico, está bem claro aqui, na palavra de Deus, poderá olhar Colossenses, capítulo quarto, versículo, está bem claro, veja aqui, Colossenses, depois de falar por vós e pelo que estão em Laodiceia e em Hierópolis, Saúda-vos, Lucas, o caríssimo médico, e igualmente Demas. Então, São Lucas, ele era médico de profissão, São Lucas. E, se nós olharmos ainda a vida um pouco de São Lucas, nós encontramos a vida de São Lucas, ele procurou, ele era família pagã, encontrando-se com São Paulo, que também era judeu, não era seguidor de Cristo, mas Cristo Jesus o converteu e tornou-se fiel, São Paulo tornou-se fiel a Cristo, agora também em São Lucas. Então, continuou sempre sendo fiel, quando se sabe, São Lucas nunca casou, procurou, então, unir-se a São Paulo na evangelização, levando a boa nova de Cristo às mentes e aos corações, encaminhando todas as pessoas a Cristo Jesus. e São Paulo após São Paulo então tornou-se esse grande evangelizador e nos diz São Jerônimo que ele evangelizou, levou, São Lucas levou a mensagem de Cristo até o ano 84, quando ele tinha 84 anos, e ali então ele foi martirizado, mas não renegou a sua fé, ele passou por muitas provações, muitos jejuns, muita penitência, e então, mas sempre fiel a Cristo Jesus. E ele é evangelista, ou seja, escreveu, inspirado por Deus, há o terceiro evangelho, São Mateus, São Marcos, São Lucas, e depois também os atos dos apóstolos, onde ele descreve o início da igreja católica, como a igreja católica foi cada vez se desenvolvendo mais, nos primeiros anos, e especialmente São Lucas coloca diversas situações no seu evangelho, que os outros três evangelhos não colocam, assim sobre o anjo Gabriel, que vem convidar Miriam para ser a mãe do Cristo Jesus, depois fala sobre a infância de Jesus e apresenta igualmente a visita de Nossa Senhora a sua prima Isabel, nos mostra o amor imenso e universal de Cristo Jesus para com todas as pessoas, e ele também coloca a conversão, São Lucas coloca a conversão de Zaqueu, quando Jesus, quando Zaqueu que era pequenino subiu numa árvore para ver Jesus passar, Jesus chegou ali debaixo da árvore, Zaqueu, desce desta árvore, hoje eu vou ficar na tua casa, e Zaqueu que era um pecador reconhecido como tapeador, era um grande negociante, ele se converteu completamente, e também São Lucas que coloca igualmente a Maria Madalena igualmente, e também o bom ladrão Dimas, que no alto da cruz pede a Jesus, lembra-te de mim quando estiver no meu reino, e ainda também São Lucas que fala do filho pródigo, daquele filho que sai de casa, que abandona o pai e a mãe, e gasta toda a sua fortuna, e agora quando está na miséria, passando fome, se arrepende e vem pai, pequei contra Deus e contra ti, não me aceita mais como filho, mas sim como teu último empregado, e aquele pai que representa Cristo Jesus na sua bondade, ou representa também a Deus, sempre pronto para perdoar, para acolher a todas as pessoas, o pai o abraça e faz uma festa maravilhosa, é exatamente ele que mostra para nós os privilegiados de Jesus, quem eram os privilegiados de Jesus? Os pobres, os marginalizados, os pequenos, quando alguém estava orgulhoso e mostrava sua autossuficiência, Jesus chamava uma criança, se não vos tornardes como esta criança, olhe, pois, São Marcos, capítulo 10, versículo ali, 14, se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus, o que que Jesus quer dizer tornar-se como criança? Ser simples, ser humilde, como nesse domingo que passou, quem quer ser o primeiro, seja como o último, não procurar sempre ser servido, mas servir Cristo Jesus o que fez? Eu vim para servir, e não que os outros me sirvam, então vemos Cristo Jesus, o Filho de Deus, na sua humildade e simplicidade, e também agora nos atos apóstolos, onde ele fala sobre a aceição de Cristo Jesus aos céus, onde ele fala da vinda do divino Espírito Santo, sobre os apóstolos que estão lá trancados, trancados numa sala com medo daqueles que mataram Jesus e dali com a vinda do divino Espírito Santo, ficam transformados, tanto é que todos apóstolos dão a sua vida, mártires, derramando seu sangue como Cristo Jesus, menos quem? Menos São João, São João evangelista que morreu lá em Éfeso, com uma idade muito avançada, perto de 90 anos, mais ou menos, São João, falando sempre sobre o amor, por exemplo, São João, evangelista, se você abrir São João, capítulo 15, versículo 17, você encontrará aquela passagem, um versículo somente, mas se as pessoas do mundo vivessem, por exemplo, capítulo 15, versículo 17, olha, já achei, está aqui, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, é que vos ameis uns aos outros, veja, que mensagem, antes de Cristo ascender aos céus, eu gosto de você, por certo, já ouvi umas três ou quatro vezes este versículo, marque, porque não basta somente ler, é necessário também vivenciar a sua vida, eu repito novamente, São João, capítulo 15, versículo 17, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, e aliás, São Lucas, então, nos mostra mensagens maravilhosas, e ainda mais, São Lucas era um grande e maravilhoso, renomado pintor, o primeiro ícone, quem pintou foi exatamente, segundo a tradição, foi São Lucas, e por isso, São Lucas é o padroeiro dos iconógrafos, dos ícones, ícones, que também a imagem, imagem de Jesus, nós temos então, assim, procurarmos sempre, e que São Lucas continue abençoar a todos os médicos, nós sabemos se os padres, conforme alguns dizem, que os padres têm um verdadeiro sacerdócio, que trabalham incansavelmente, mas também eu que estive no meio de centenas de médicos nesses hospitais, agora com essa pandemia, não, mas nesses 19 anos, residindo no Imperial Hospital de Caridade, mas atendendo os grandes hospitais, não tem, não tem noite, não tem um dia, e tal, ainda faz uns quatro, cinco dias, alguém me dizia, Padre Pedro, pois olha, é gozado, um dia eu fui almoçar lá com amigos meus, tal, tal, numa família, tal, e quando começou a refeição, naquela alegria toda, era mais ou menos 15, 13, horas, e tal, pronto, vem um telefonema, o celular do médico, chamou, e pronto, ele se levantou e se mandou, vou ao hospital, e pronto, e voltou pelas três e meia da tarde, então, é uma grande cirurgia que apareceu, eu sei porque eu tenho sobrinhos e sobrinhos, netos e bisnetos, médicos, então a gente sabe da vida, assim também, nós sacerdotes, por exemplo, domingo, domingo eu estava cansadíssimo, e pensei, vou descansar um pouco depois de meio dia, e tal, o telefone tocou, exatamente, ali, o padre Pedro, a gente consultou diversos padres, mas ninguém pode, porque tem outra, assim, uma celebração na catedral, do movimento sinodal, então, o senhor não poderia fazer encomendação da fulana, da senhora tal, não sei o que, pareceu com 92 anos, uma senhora muito querida, pois não, vou, então o padre, o médico, como também tantas outras pessoas, enfermeiros e enfermeiras, sempre disponíveis, então, que São Lucas continue a abençoar, a proteger, sempre, a todos nós, especialmente, os médicos, que tanto precisam, e que o Espírito Santo, os ilumine, quantos médicos, já me disseram, padre Pedro, às vezes tem cirurgias, e é o caso agora, dessa pandemia, onde nas mutações, desse terrível vírus, às vezes os médicos, ficam perdidos, quantos médicos, me disseram, padre Pedro, eu rezo, pedindo as luzes, do Divino Espírito Santo, peça ao Cristo, o médico dos médicos, para que me oriente, na minha missão, na minha vocação, eu iria rezar, a prece do médico, é uma prece elaborada, pelo doutor Armando Amaral, que já se encontra, na eternidade, há muito tempo, mas qualquer hora dessa, eu prometo, vou rezar, esta belíssima oração, que o Senhor Jesus, esteja ao seu lado, para acompanhar, acima de você, para iluminar, atrás de você, para defender, de todas as situações difíceis, à sua frente, para apontar sempre o caminho certo, saúde, paz, alegria, otimismo, felicidades, acompanhadas mais ricas, bênçãos, da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora, que sempre está pronta, para nós abençoar, e que Cristo Jesus, abençoe a todas, as pessoas enfermas, bem como abençoe, igualmente, a água, a qual iremos tomar, com muita fé, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. voltaremos, na próxima quinta-feira, às duas e meia, se Deus quiser. Amém.